Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E o seguinte galera, estamos de volta aqui no modo carreira, né cara? Eu costumei já de falar rumo estrelato, perdoa o mesmo, perdão. Mas estamos aqui de volta no modo carreira de PS2 e vamos dar continuidade a nossa série, mano. Nós temos três grandes jogos, né? Podemos dizer que há três grandes clássicos, cara. E é o seguinte, né? Temos o Cruzeiro, o São Paulo e o Fluminense, mano. O Cruzeiro que São Paulo tem me atormentado nos últimos jogos, né? Contra eles mesmos. E cara, o povo tem me irritado bastante, tá ligado? Porque o Cruzeiro e São Paulo são times que não conseguem vencer até hoje. Se eu não me engano, tá? Não, o São Paulo já venceu em casa. Mas eles vão jogar em casa agora? Eu tô ligado que vai ser muito difícil, mano. Porque o jogo fora de casa contra o São Paulo é praticamente impossível. É, o jogo vamos já em casa contra o Cruzeiro, né? E hoje temos o jogo fora de casa aí, contra o Fluminense, beleza? Então GG, vamos lá. É, deixa eu ver Libertadores, mano. Libertadores vai começar só daqui a dois vídeos, né? Beleza, então. Só no episódio 22, mano. Tranquilo, mano. Então vamos lá. Hoje eu enviei o olheiro, né, no vídeo anterior. Pra achar um meia pra mim, pra substituir o Gabriel por enquanto, é... O Gabriel não, o Rafinha. Enquanto ele tá lesionado, né, cara? Vai ser difícil ficar sem ele. Então, eu mandei um olheiro pra olhar um meia. Pra tá olhando lá. É, trazer um... Um meia... Assim, mas não. Mais um... Mais um nível do Rafinha, assim. Pra gente ficar de boa, mano. Essa... Essa Libertadores. Não dá pra ir com Carlos Eduardo, não. Carlos Eduardo é muito ruim, cara. Vamos lá, então. O jogo contra o Cruzeiro. Tentar vencer o Cruzeiro pela primeira vez, mano. Nunca consegui vencer o Cruzeiro. Esse modo da carreira. Tinha uma pelão. O Leão, que acho que empatei 0x0. Ou perdi 1x0, não lembro. Só sei que eu não ganhei, cara. Só sei que não ganhei nenhuma, velho. E outro eu perdi 2x1, porque a gravação é até erro, mano. Eu não podia postar o vídeo, né? Mas vamos lá. Bem-vindos a este grande jogo de futebol. Eu sou o Hélder Conduto. E ao meu lado está o David Carvalho. Olá, David. Olá, Hélder. Que grande expectativa para este desafio. Neste jogo a meio da temporada, os extremos tocam-se. Temos hoje duas equipas em posições muito distintas na tabela classificativa. Isto pode dar-nos aqui um indicativo de que estas duas equipas poderão ser alvo de um jogo desequilibrado. Tanto assim que uma luta para ficar nesta divisão e a outra luta por objetivos superiores. Vamos ver o que é contato. O cara fala como se tivesse uma segunda divisão, tá ligado? Boa, Gabriel. Tem de bater no guarda-rede. Ah, velho. É para tocar. Chuta! Pega o Melano! Ah... Tá bom, tá bom. Uma boa atrativa. Opa! Ah, velho. Boa, mano. Vai fazer o Melano. Ah, achei que ia entrar ainda mesmo e depois ia deixar o palmar do goleiro. Tá bom. É para ter batido de cobrimento. Melano. Uh, boa defesa do goleiro. Pablo. Mas a defesa do guarda-rede foi inocentável. Parecia o golo certo daquela posição. Ah. Mas estava lá o guarda-rede. Ah, tá bom, tá bom. Boa jogada. Será que consegue meter a bola grande? Digo Barcelos. Que isso? Ah, o goleiro deve ir lá em cima da linha ainda, cara. Nossa. Achei que ele ia, sei lá, tomar para fora. Olha. Na trave, mano. Perigo mesmo, hein. Ah, velho. Não, não. Aí não, mano. Nem penso em fazer gol assim, daí, mano. Que isso, mano? Ah, fala sério, mano. A máquina não está conseguindo chegar na área e quer fazer gol assim, mano. Não. Não vai rolar não, velho. Sério. Vamos ver a rolar, mano. Boa. Que isso, Lucas Melano? Jogarão de doar pura, mano. Ah lá. Jogou na velocidade. Ninguém parou, né, velho. Também é avançado 92. Quem vai pegar? Enganou o goleiro aí, né. Caraca, esse gol foi meio fácil até, hein. Não estou indo com o jeito, né. Tá lá. Lucas Melano, 1x0. Bom saber que está para fazer gol assim com ele, hein. Foi bom saber, mano. São colocados os dois jogadores frescos em que... Que isso, ah, velho. Isso é falta. No Gabriel lá não foi, né. Acabaram de mancar o Gabriel, galera. Quase foi falta, né. Quase foi... Lisionário, né. Quase foi tregou ainda, hein. Merda, hein. Mas não dá falta para os caras não, velho. Boa. Achou o Lucas Melano. Ah, velho. Certo é sem recuo, mano. Esquerda tirou de propósito. Goleiro. Que que é isso, Gabriel? O Gabriel dá uma passa muito forte pelo Lucas Melano, velho. Vezes. Chega até raiva. Boa. Continua o jogo, diz o árbitro. Faz. Ah, velho. Não acredito. Perdeu um gol desse. Boa, Gabriel. Faz. Ah, sai da frente, vacilo. Ah, mano. Perdeu um gol. Perdeu um gol. Ah, não. Chama falta não lá. Velho, é isso. No finalzinho, cara. Foi muito ruim. Tem como parar os caras. Só tentar parar os caras falta. Pô, fala sério, mano. Vai se errar, máquina. Na moral. A máquina rouba muito, cara. Rouba muito. Ó. Sabia que não ia ganhar, cara. Sabia. Já o sentindo já. O cruz credo, mano. O cruz credo. Sabia um pouco, durante a produção atacante desta equipe. Ah, dá desânimo, velho. Dá desânimo, velho. Dá desânimo, velho. Dá desânimo demais, cara. Tá bom? Caraca, velho. A máquina não aguenta, velho. Queria comprar o DS Santos, mas só que não vou vender, não, velho. Falei, eu vou vender jogador titular, não, cara. Falei já. Vamos lá em torno de jogo contra o São Paulo. Pô, garoto. Isso dá merda, hein. Caraca, velho. Isso dá merda, mano. As últimas três partidas eu empatei, perdi e empatei. Vou ter que ver como é que tá a tabela lá, né. Deixa eu ver. Beleza, também estamos suave ainda. Estamos com 29 pontos e o Bahia tá com 22, né. O Grêmio tá logo atrás com 22 também. E o São Paulo, 21. Ah, mas é impossível, mano. É impossível ganhar desses caras, mano. Cruzeiro e... Náutico, Náutico, não sei lá. Mas, pô, Cruzeiro. Impossível, mano. Impossível, na moral, sério. Impossível ganhar do Cruzeiro. Rouba muito, cara. Rouba muito, velho. Tipo, se eu tentasse parar o cara, ia ser falta. Aí, se... Tendo parar o cara, ia falta. E se eu não parar, ia fazer gol? Não tem nem como. Não tem nem como, cara. Isso que é chato. Não tem nem como. Vamos lá, então. O jogador de destaque dele é o Oswaldo. Jogar ali na esquerda. Ambas as equipas têm muitos jogadores com muito para provar neste jogo. Não estão aqui apenas para se divertirem. Este tem tudo para ser um jogo muito interessante. E aí, cara, já começou a chamar na falta. Já começou a chamar na falta. Olha lá, é gol. É gol. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Nem o maior pequeno. É Sérgio Ramos. Não é o Pepe que para. Isso, cara. Impossível. Pô, já começa assim já, cara. Já começa assim. Eu peço para não roubar eles que eu já começo assim. Amigo na falta, olha. Sempre eles, né? Boa. Vamos lá. Ah, velho. Esse cara não está jogando. Rogério Senna. Acho que é ele, eu acho. Não sei. Ah. Vou cruzar lá longe. O cara cruza aqui no goleiro, mano. Nada a ver isso, hein. Ah, velho. Falta, pô. Boa. Lachicão. Mais tudo. Ah, muito alto, velho. Nossa, a falta foi lá na esquerda, lá na direita. Pô, estou confundindo. Estou achando que estou lá longe também. Por isso que eu enchi isso. Ah, velho. Não, não, não. Isso. Chega, mano. Deixa eu passar não, cara. Não vou deixar a máquina passar no meio campo agora. Chega. Aí, mano. Tudo é falta. Meu Deus do céu, velho. Enchei no saco já. Aí. Tchau, cara. Nossa, mano. Está enchendo no saco essa máquina, velho. Tudo é falta. Tudo. Não tem como marcar, mano. Meu Deus do céu, mano. Enchei no saco. Boa. Fecha. Não, cara. Não é para virar para baixo. É para diagonal. Burrice, mano. É ponta, pé-pé-canto. Ah, velho. Não. Caraca, velho. Ah, de fato, eu perdi de novo. Só pode, mano. Ah, errou, mano. Achei que tinha sido o gol. Caraca, Gabriel. Era difícil fazer melhor. Não tinha espaço. Uma boa jogada. Ah, mano. Gente, qual foi, cara? Não. Não. Boa. Contra-ataque, contra-ataque. Aí, Melano. Só mais tu. Ó, os caras... Mais velocidade com o Melano, velho. Que isso? Ah, que oelho do que, mano. Impossível o cara ter mais velocidade que o Melano. Impossível isso. Ah, isso é uma boa na falta. Meu Deus. Certo. Ah, tomou outro. Tomou outro, né, cara? Inevitável esse gol. Não tem nem como, velho. Alguns podiam estar cansados quando chegassem junto na baliza, mas ele não. Limitou-se a meter lá dentro. E eles vacam. Mais um golo. Não tô acreditando o que tá acontecendo. Pô, tamo sendo roubado na cara dura, mano. Bonita bola, vai. Pra frente do ataque. Livre direto, assinalado na sequência de uma entrada. Vamos chamar-lhe ríspida, não é? Eles não poderiam ter expedido uma posição melhor. Ah, Melano, faz. Boa! Pô, pelo menos. Ah! Ah, vai, pega a bola. Vamos tentar empatar isso aí. Ah, substituição, cara. Ah, meu Deus do céu, mano. Tá de piada, esse São Paulo. É, acabou, termino-se logo. Cansei de ser roubado já. Rank no FIFA, cara. Rank no FIFA, a máquina, não sei lá. Não tem um jogo que a máquina vence e não seria roubado, seria impossível. Ganha de campo, sei lá. Eu acho que no extra-campo, o PES é... Não, o FIFA é melhor, né? No caso de negociações e tal. Por questão de ter mais time. Mas na gameplay, eu acho que o PES supera muito mais, tá ligado? Em questão de realidade. E como vocês podem ver, os jogos que a máquina fazem é tudo bobo, tá ligado? Batida colocada de fora da área. Coisa que nem tem como fazer. Nem tem como fazer. É... É, coisa de falta. O cruzamento pra área. Né? Só goi inevitável, cara. Não tem nem como jogar assim. É claro que também o Rafinha, cara, tá defocando muito o time. Tá defocando muito. Ele, quando ele saiu, não conseguiu um resultado bom nenhum. Acho que a única vitória que a gente conseguiu foi 1x0, se não me engano. Mas... Fora isso. Tá chato, tá chato, mano. Tá chato de jogar assim, Rafinha. Não sei saber que ele defocou tanto assim, não, cara. Sério. E o eleiro tá demorando pra me enviar uma resposta aí, cara. Quero uma resposta, pô. Vamos lá então, clássico contra o Dominêncio, pra gente encerrar o vídeo. E tá me desanimando esse FIFA, cara. Tá me desanimando, velho. Se continuar assim, olha, pô. Fica chato ficar assim, cara. E nem segundo turno, e a máquina já tá pelando pra caraca, mano. Vem falar que é choro nos comentários, não, mano. Se vocês passaram por isso, você... Você ficar irritado pra caramba também, mano. Nem adianta falar, velho. Só vem discutir comigo se você joga no nível lendário, beleza? Então vamos lá, então. O público está entusiasmado, as equipas são boas, os jogadores são bons, e o nosso comentador também é de alto nível. Olá, David Carvalho. Olá, Hélder. Cá estamos para mais um grande jogo. E desde já aviso, vou ser muito exigente com os jogadores e os treinadores. Este jogo promete, ambas as equipas estão nervosas, os adeptos também, de certeza que veremos um bom espetáculo de futebol dentro de alguns instantes. Beleza, vamos lá, então. Vou ver o público dominense. Opa! Ah! Que isso, mano. Não sei o que tá acontecendo, não. Não sei o que aconteceu, não. Olha lá, 1x0 o Gutscara. Boa! Olhinho! Ah, velho. Vigo o Barcelos. Ah! Não tinha ninguém passando, cara, se não tocava. Infeliz ficar na frente, né? Olha lá, velho. Não tem como fazer gol. Olha só. Fred. Olha o Paulinho, agora vai entrar o Kizburi, velho. Necessário. Vamos lá. O treinador esteve bem ao tomar esta decisão. Este jogador já estava a dar pouco à equipa. É, quando a bola passa, o cara isola? Não vai entender. Quando a bola vai para o gol, o geral fica na frente. Quando a bola passa, isola. Neboog. Ah, velho. Neboog. Ah, cara. Tá bom, tá bom. Faz. Boa, Kineburg. Grande. Entrou para fazer a história, hein. E tá lá. Quinto gol dele no Brasileirão. Onde está? Vitória, mano. Está virada. Estou precisando, mano. Três partidas sem vencer já. Obrigada, Clotfeta. Ah, no finalzinho, cara, oh, comecei a chamar falta de novo, cara. E em chamar falta na defesa, fala sério. Vai, Milano. Vai, Milano. Vai, Milano. Por favor, faz, mano. Faz. Faz, Milano. Boa! Grande Milano. Olha como eles estão felizes, Gilder Conduto. E tem razões para isso. Ah, mano. Apareceu mesmo na altura certa. A velocidade... Caraca, mano. Sem fôlego. No ângulo. Afundar de vez, no finalzinho. Caraca. Ah. Boa, Lucas Milano. Contra-ataque. Caraca, no finalzinho, mano. Não é bom, máquina? Não é bom fazer algo no finalzinho? Vamos para o lançamento da Liga Latral. Subistui agora. Aí, terminou. Uuuuh. Que sufoco esse jogo, velho. Mas merecemos, mesmo. Merecemos. Caraca, mano. Se já tá assim, imagina o Libertadores sem ratinha, cara. Só imagina, cara. Só imagina. Caraca, mano. O Maçambarama vale 6 milhões e o cara querem comprar por dois. Sendo que nem tá disponível, tu ligue, ó. Fazendo negociação. Se fosse pela metade, pelo menos, tá ligado? Eu até vendi. Se fosse uns 3 milhões. 4 milhões e pouquinho. Eu vendi, mano. Beleza, então. O próximo vídeo tem portuguesa, né? Tem outros times lá. O Corinthians. E eu... Entre outros jogos. Beleza? Ah, bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o seu like e o seu favorito, mano. Caraca, hoje foi difícil demais. Muito, muito, muito difícil mesmo. Porque... Caraca, a máquina... Apelou o que apelou, hein, mano. Apelou o que apelou, velho. Mas tá bom. O Fluminense venceu o Fluminense no final. E o próximo vídeo tem portuguesa. Tem Grêmio. E também tem Corinthians. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Seja seu like e o favorito. O canal de parceiro é na descrição. O grupo do Facebook também. E é nóis, beleza? Até amanhã com mais vídeos aí no canal. Fui. Até a próxima. EA Sports. It's in the game.